Olá, eu me chamo Marina Lacombe Oliva da Fonseca, sou estudante de medicina da Universidade de Fortaleza, atualmente no quinto semestre, e vim aqui apresentar o trabalho, cujo eu sou autora principal, que foi uma revisão de literatura sobre a dificuldade de implementação e adesão da fitoterapia na atenção primária e saúde, aprovado no Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, sob o Código 019. Começando sobre a introdução. A fitoterapia, ela é uma terapia baseada na utilização de plantas medicinais e seus derivados. Ela tem uma função terapêutica e preventiva no contexto de diversas patologias e desde 2006 ela entrando para a prática integrativa complementar à saúde. Do SUS, foi criada uma Política Nacional de Plantas Medicinais e de Fitoterápicos. O objetivo desse trabalho foi identificar as dificuldades de implementação e adesão da fitoterapia na atenção primária. Como resultados desse estudo, a gente tem a possibilidade de vantagens sobre a terapia medicamentosa tradicional da fitoterapia vantagem essas como menor custo, menor chance de efeitos adversos e principalmente a menor toxicidade. Outro ponto muito levantado em muitos trabalhos estudados foi a prevenção quartenária na atenção primária e saúde. Além disso, tem a dificuldade na implementação da fitoterapia devido à falta de investimento e o interesse nesse tipo de prática integrativa e integrativa complementar. Foi analisado também a ausência na capacitação dos profissionais e a ausência de disseminação dessa prática na atenção primária e saúde. E, por fim, conclui-se essa falta de possibilidade de adesão como alternativa de tratamento para os usuários do SUS. Concluímos, então, uma maior necessidade de disseminação de conteúdo a respeito dessas plantas medicinais, da fitoterapia e da própria política nacional na atenção primária. A maior implementação dessa forma terapêutica é alcançando os benefícios e potenciais gerados aos pacientes. Além disso, devido à inaptidão a falta de informações aos profissionais, a prática de fitoterapia não é aplicada de forma que a comunidade em geral desconhece essa possibilidade de tratamento, o que reduz essa adesão da fitoterapia na atenção primária. E, por fim, uma necessidade ainda maior de estudos científicos acerca da fitoterapia para que esses profissionais de saúde tenham esse embasamento teórico sobre os princípios, os benefícios e a aplicabilidade da fitoterapia, a fim de implementar realmente essa prática dentro da atenção primária e obter os benefícios com ela como terapêutica. Essas daqui foram as referências que a gente usou nesse trabalho. E é isso. Muito obrigada.